Oficial está recrutado a Muto Cato Estolo Sanulo. Participa a formação, Molo Coloca-Bai Estação Voto Estolo Nulo Resimida, no Centro Vota São Rua Nulo Resimida e a Posto Ainaro. Representante diretor está em município Ainaro, Anarela Zefrina da Costa Barros Hateten, objetivo de formação, né? Atu a bela de informação com a Bapapela Oficial Estai Sirenian e a Posto Administrativo Ainaro e a processo de contagem de votos inclui processo de validação de votos no CELUGTAN. Anarela Zefrina da Costa Barros, russo oficial Sira, atu participa a formação no erro efetivo no Nebel Halauk, Narhodiak e Centro Vota São. Apresenta a oficial de atuação, papel de serenia, segundo processo de votação de contagem, terceiro processo de validação por fim de voto e quatro pensamentos, do Acta A, B e C, Acta A, NEC, Acta Estação de Vota União, Acta B, Acta Estação de Vota São, no Acta C, Acta Resultado, não é? Citaram em Centro de Vota São Rua Nulo. Enquanto a formação nehala durante Lorontolo, a rua e a quarta-feira foi em Lalais, não se finaliza e a sexta-feira, semana, e a salão na Idato, o formador, Rússi Brigada, está em município Ainaro. A formação, Rússi Sira, Laoba, oficial está em reposto a Mobici, Rato Uro, no Rato Bilico, município Ainaro. Rússi Ainaro, Napoleão Xavier, vai RTTL. A torreta informação factuais não atuais, se inscreva no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Sira Selec.